Deputados, façam seu registro biométrico no terminal. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da data da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. Em meio do senhor João Marcos de Souza, encaminhado pelo Fálida com as comissões, solicitando providências para regularização do transporte de estudantes residentes na zona rural do município de Três Marias, uma vez que este transporte não está sendo devidamente realizado em virtude das más condições das estradas. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação dos pareceres, sobre proposição sujeita à apreciação em plenário. Projeto de Lei nº 1717, de 2023, primeiro turno, dispõe sobre a prevenção, fiscalização e conscientização da população acerca dos acidentes com animais soltos nas vias públicas estaduais no Estado. Autor, Celinho do Sintro Ocel, relator, deputado Charles Santos. Aqui em Indago, se está em condições de fazer a leitura do seu relatório. Em condições, senhor presidente. A palavra, deputado Charles Santos. Muito obrigado, senhor presidente. Boa tarde, vossa excelência, deputada Maria Clara Marra e a todos que nos acompanham. De autoria do deputado Celinho Sintro Ocel, o projeto de lei e análise tem como objetivo estabelecer medidas para prevenção, fiscalização e conscientização da população sobre acidentes com animais soltos nas vias públicas estaduais. Nesse sentido, estabelece os seguintes deveres para o Estado. Atuar em colaboração com os municípios para promover ações de prevenção de acidentes desse tipo. Realizar campanhas de conscientização sobre os riscos de acidentes com animais e a responsabilidade de seus donos pela sua guarda. E produzir relatórios periódicos sobre as ações de prevenção e fiscalização dos acidentes com animais soltos nas vias, divulgando publicamente os resultados obtidos. Em sua análise preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça ponderou que a elaboração e a execução de campanha, plano ou programa administrativo são atividades inseridas no rol de atribuições do Poder Executivo, detentor da competência constitucional para realizar tais ações de governo. Assim, para sanar tal questão, apresentou o substitutivo número 1, que altera a Lei 21.733, de 29 de julho de 2015, que estabelece as diretrizes e os objetivos da política estadual de segurança pública, para nela inserir dispositivo que preveja a promoção de medidas para prevenção de acidentes com animais soltos nas rodovias estaduais, entre os objetivos previstos no seu artigo 2º. Passamos agora à análise de mérito que cabe a esta comissão. Dados da Polícia Rodoviária Federal revelam que, no início de 2017 até junho de 2019, foram registrados 5.216 acidentes nas rodovias federais que envolveram o atropelamento de animais, com 263 mortos e 3.222 feridos. No mesmo período, 105 mil animais foram recolhidos, média de aproximadamente 15 por dia. Tais números demonstram que o problema gerado por animais soltos nas estradas é recorrente e grave. Há, inclusive, um projeto de lei em tramitação na Câmara dos Deputados que propõe alterar o Código de Trânsito Brasileiro para prever multas e penalidades no caso de animais soltos em vias terrestres. Nesse contexto, entendemos que a proposição em tela é meritória, uma vez que pretende promover mais segurança nas vias públicas estaduais. Ademais, concordamos com a avaliação e o posicionamento da comissão antecedente. Diante dos postos, senhor presidente e nobres colegas, opinamos pela aprovação do projeto de lei 1717 de 2023, no primeiro turno, na forma do substitutivo número 1 da Comissão de Constituição e Justiça. Em discussão, parecer, em certa discussão, em votação, parecer, a deputada e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram, aprovado o parecer. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposições da comissão. Sobre a mesa, requerimento do deputado Charles Santos, requerimento 7.573 de 24, o deputado que subscreve requer a vossa excelência no termo do artigo 100, para o sexto, regimento intenso, seja realizado visita à sede do Ministério Público de Minas Gerais, no município de Belo Horizonte, para conhecer as tratativas relativas ao problema da utilização exacerbada das rodovias, notadamente da BR-040, por veículos pesados, transportando minério de ferro, bem como as possíveis soluções, como o melhor aproveitamento da malha ferroviária, já existente no quadrilátero ferrífero, e a construção de uma rodovia específica para tal movimento de carga. Sala de Comissões, 12 de março de 24, deputado Charles Santos. Em votação, requerimento, a deputada e os deputados que o aprovam, permaneçam como se encontra, aprovado o requerimento. Indago, nesse momento, se há alguma matéria a ser apresentada nessa fase, e, antes disso, aproveito para parabenizar o deputado Charles Santos pelo requerimento lido agora há pouco por mim, um requerimento extremamente pertinente. Nós vivemos tempos difíceis nas nossas rodovias em Minas Gerais, são carretas e mais carretas de minério de ferro, de outras atividades, mas, sobretudo, de minério de ferro, que têm criado uma dificuldade imensa para os cidadãos que trafegam em Minas Gerais, e nós temos que achar a alternativa para viabilizar uma melhor qualidade de vida para aqueles que trafegam em Minas Gerais. Eu tenho falado, deputado Charles, eu sou de uma região quadrilata do ferrífero, que nós não podemos viver sem a mineração, Minas Gerais tem mineração no nome. Eu não sou contra a mineração, mas eu sou contra a ineficiência, a ineficácia, contra não buscarmos uma alternativa para que a gente possa ter uma melhor convivência do setor com a sociedade mineira. Eu acho que esse é o grande desafio que nós temos, que já passou da hora de buscarmos alternativas. E V. Exª tem sido extremamente competente no que diz respeito a uma busca por alternativas, então gostaria, neste momento, também de parabenizá-lo pela iniciativa. Pela ordem, Sr. Presidente. A palavra do deputado Charles Santos. Sr. Presidente, farei aqui um, lanço aqui um desafio, a cada 10 acidentes que nós presenciamos, que nós vivemos, a exemplo da BR-040, eu desafio se 8 ou 9 desses acidentes, muitos deles com perdas de vidas, não existem caminhões de transporte de minérios envolvidos. Portanto, há uma preocupação muito grande, há uma preocupação muito grande com essa questão, e eu estou falando da BR-040. Se V. Exª abrir esse leque para outros trechos de transporte, a 381 e tantos outros, os inúmeros acidentes envolvendo a imprudência, a imprudência daqueles que conduzem esses grandes caminhões de transporte. Eu vivo e revivo isso todas as semanas que eu pego estrada para a minha cidade, Juiz de Fora, e quando saímos daqui de Belo Horizonte, já com o coração na mão. A gente se apega com Deus, ora um Pai Nosso e vai em frente. E a volta é a mesma coisa. Já evito fazer esse trajeto da BR-040 horários noturnos, porque há muita imprudência. É claro, por isso que eu não estou generalizando. Há motoristas também de veículos pequenos, imprudentes. Há motoristas de ônibus também que são imprudentes, mas, na maioria das vezes, são caminhões que transportam minério. Portanto, nós precisamos fazer alguma coisa. Nós temos, além da questão dos acidentes, nós temos a condição das estradas, que são constantemente reparadas e danificadas. Então, nós vivemos nesse ciclo. Eu não sei até quando nós vamos conseguir, ou quando que as empresas contratadas para reparos conseguirão fazer reparos, porque é igual remendo. Você faz um remendo, chega uma hora que o remendo não pega mais. E, assim, a gente está vivendo a mesma realidade nas estradas, nas rodovias de Minas Gerais, justamente por conta desse constante transporte de minério. Concordo plenamente com a V. Exª. Minas tem minério no nome. É uma economia importante. Aliás, é o que mantém e sustenta o nosso Estado atualmente. Contudo, precisamos de uma medida urgente para resolver essa questão. Daí precisamos envolver a Assembleia do Estado, a Assembleia Legislativa de Minas Gerais, o Governo do Estado, o Ministério Público, todas as entidades que sintam-se pertencentes a este assunto para tratarmos dele com muita seriedade e com muita responsabilidade. Portanto, Sr. Presidente, faço aqui o meu agradecimento, inclusive pelo apoio, pelo voto também ao requerimento. E vamos trabalhar para que logo, em breve, tenhamos essa reunião com o Ministério Público e possamos trazer aqui na nossa reunião da Comissão de Transporte e Obras Públicas algum tipo de solução para a nossa população. Obrigado. Deputado Charles, eu tenho refletido sobre algumas situações que poderiam ser situações que viriam ao encontro do que V. Exª tem levantado, e eu também, particularmente, tenho levantado nessa legislatura, recentemente eu comecei a analisar a lei de autorga das ferrovias mineiras, e eu pude perceber uma coisa que me causou um espanto profundo. Boa parte das nossas ferrovias mineiras são subutilizadas. Então, nós temos um excesso de carreta nas estradas, e nós temos ferrovias em Minas Gerais com pouquíssima logística no que diz respeito à entrega das suas cargas. Ferrovias, por exemplo, em Mariana, que são três ferrovias, com 40%, 30% da sua taxa de ocupação sendo usada. Eu acho que esse é um debate também muito importante, e que nós temos que buscar legislar para aperfeiçoar, porque essas ferrovias, na maior parte delas, em Minas Gerais, são ferrovias entregues para a mineração, para a mineradora Vale, e ela virou uma ferramenta de manipulação do mercado. Então, eu uso 20%, 30% da minha capacidade, estrangulo todos aqueles que queiram minerar em Minas Gerais, no sentido de que eles terão que fazer todo o trajeto percorrendo as estradas de Minas. E é por isso que nós temos mineradoras de médio porte com 500 carretas todos os dias nas ruas de Minas Gerais. E, muitas das vezes, minerando em uma cidade que tem uma ferrovia subutilizada. Eu tenho me debruçado e pretendo, nos próximos dias, entregar para essa casa um projeto de lei extremamente qualificado, para que nós possamos trabalhar melhor esse tema, punindo aqueles que usam desta alternativa, desta ferramenta, para, de certa forma, dominar o mercado. Enquanto isso é uma disputa empresarial, privada, não me desrespeito, mas, quando esta situação se torna um caos para Minas Gerais, para o Estado de Minas Gerais, eu acho que essa casa não pode deixar de trabalhar esse tema. Eu tenho me debruçado e, nos próximos dias, eu tenho certeza que nós vamos entregar um bom projeto de lei para essa casa, para que a gente possa também mostrar que essa casa está sendo extremamente firme nas suas ações, para buscarmos resolver esse gargalo. Porque não adianta a gente só trabalhar com a duplicação de algumas vias. Eu acho que é muito importante a duplicação de algumas vias. Mas você sabe que, hoje, Minas Gerais, que, antigamente, era um Estado onde tinha mineração praticamente somente no quadrilátero ferrífero, hoje, Minas Gerais tem mineração no Estado inteiro. mesmo no Norte, no Jequitinhonha, no Sul, tem mineração no Estado inteiro, e a tendência é ampliá-la. Mas nós temos que trazer alternativas para esse setor, e alternativas também para cobrar desse setor o envolvimento dos mesmos com a questão da logística, com a questão também das nossas estradas de Minas Gerais. Então, acho que esse é um debate que nós temos buscado fazer com a sociedade, e vamos, nos próximos dias, se Deus quiser, entregar um projeto de lei muito qualificado para que a gente possa trazer alternativa para diminuir essas carretas em Minas Gerais. Não adianta nós acharmos que a alternativa está, impedimos para que aqueles empreendedores diminuam a sua produção. Isso é inviável, tanto para eles, enquanto empreendedores, quanto para os seus municípios, que buscam arrecadação também para poder continuar tendo o seu desenvolvimento, e, mais do que isso, para o Estado. Minas Gerais depende muito da arrecadação desse setor. Mas nós temos que, entendendo isso, buscar alternativas que sejam bem reais para esse tema que tem afligido o mineiro e a mineira. Indago. Eu acho que nós deixamos aqui um combinado. Quando o Celinho vier, a gente põe todos os requerimentos. Quando ele não vem, a gente faz uma audiência bem rapidinha. Não é isso? Obrigado pela presença, Charles, deputada Maria Clara, amigos. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a... Se for do Celinho, nós vamos deixar para a semana que vem. Eu acho que não é do Celinho, acho que é mesmo. Se for do Charles, a gente lê, aprova. Essa comissão não precisa de ter nenhuma frente ligada a esse tema, sabe, deputada Maria Clara? Porque essa comissão, graças a Deus, é uma comissão extremamente aberta para qualquer demanda de qualquer colega dessa casa. Não precisamos ter frente, não. Não podemos fazer dessa comissão uma comissão que trará luz a qualquer tema pertinente à atividade dessa comissão. Não é isso, deputado Charles? Verdade. E tem muita coisa para a gente debater e discutir. Tem, tem. Nós estamos vivendo... Eu digo que esse mandato atual, essa questão nossa de logística, de ferrovia, de estradas, eu acho que são temas muito pertinentes, muito atuais e fundamentais para que a gente possa ter um desenvolvimento melhor em Minas Gerais no presente e futuro. Requerimento de comissão 7.575, de 24. O deputado que subscreve requer a você, nesse termo do artigo 103, parágrafo 3º, alineado do regimento intenso, seja encaminhado ao DENIT, em Brasília, seu diretor-geral, pedido de informações sobre a previsão de nova concessão da BR-040, bem como o andamento do processo, no trecho que compreende o município de Juiz de Fora, a Brasília, tendo em vista o fim da concessão com a via 040, no mês de agosto de 2023, sala de comissões, 12 de março de 2024, deputado Charles Santos. Já vamos colocar os dois requerimentos do deputado Charles Santos para a votação ao final, para ganharmos também tempo e termos mais celeridade no exercício do nosso trabalho nessa comissão. São três, na verdade. Requerimento 7.575, de 24. O deputado requer ser encaminhado ao diretor-geral do Departamento Nacional de Friestrutura e Transporte, DENIT, em Brasília, pedido de informações sobre a previsão da nova concessão da BR-040, bem como o andamento do processo, no trecho que compreende o município de Juiz de Fora, a Brasília, tendo em vista o fim da concessão com a via 040, no mês de agosto de 2023, deputado Charles Santos. E requerimento 7.576, de 24. O deputado subscreve, requer a vossa senhora, no termo do artigo 103, plato 3º, do regimento interno, seja encaminhado à via 040, em Nova Lima, à Agência Nacional de Transporte, à ANTT, em Brasília, ao Departamento Nacional de Infraestrutura e de Transporte, DENIT, em Brasília, pedido de providência para que seja realizada a urgente conclusão das obras de contenção no trecho localizado entre o QM 744 e 745, da BR-040, no município de Santos Dumont, local onde houve antigo desmoronamento e continua causando transtornos aos usuários que trafegam na via. Sala de Comissões, 12 de março de 2024, deputado Charles Santos. Em votação aos requerimentos, os deputados ficam a própria, mas, como você encontra, aprovado. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a data próxima reunião ordinária e termina lá para toda a ata e encerra os trabalhos. e a presidência agradece a todos os membros. Obrigado. Obrigado. Obrigado.